E aí, pretinhas, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um bolo de chocolate maluco, que é o antigo nega maluco, que é um nome não muito legal, e eu vou contar pra vocês durante o vídeo. Vem comigo! Pra começar o nosso delicioso bolo, eu vou usar uma xícara de óleo, dois ovos e uma xícara de açúcar guarani, pretinhas. E agora é mexer. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o açúcar guarani fez uma campanha pra mudar nomes pejorativos de doces. Tipo, nega maluca, teta de nega, maria mole, espera marido... Que, inclusive, não são nada legais. E eu achei uma iniciativa incrível, pretinhas, porque a gente sabe o quanto nos afeta esses nomes pejorativos no nosso dia a dia. E olha como essa massa tá linda. Agora a gente vai jogar ela na forma. E vamos levá-la ao forno por 30 a 40 minutos, aproximadamente. Claro que esse bolo de chocolate teria uma calda incrível, né, pretinhas? Então eu usei cacau, manteiga e açúcar guarani. Adicionei um pouco de água nessa calda e uns pedaços de chocolate também. Logo depois eu vim com creme de leite pra virar uma ganache maravilhosa. E eu amei essa iniciativa do açúcar guarani, porque enquanto eu fazia esse bolo, eu pensava o quanto é importante a gente mudar pequenas coisas no nosso dia a dia que nos afetam, né? E já digo pra vocês que o bolo de chocolate maluco tá fazendo o maior sucesso aqui em casa e todo mundo tá amando pretinhas. Eu já peguei um pedaço generoso, porque eu não sou boba, coloquei bastante calda. E aproveitei demais, aproveita aí também e depois me conta. Beijinhos!